Hey, hey, what's up, my friends? Domingão de manhã aqui, acabei de completar aí uma corridinha matinal E, cara, sobre o último vídeo que eu postei aí, tava comentando sobre Brisbane, né? Da cidade de Brisbane, visitei lá na última quinta-feira E, cara, foi uma cidade assim que, né? Acho que eu tava acostumado a ficar aqui no interior, né? Na cidade de Gold Coast, o que é lindo, cara, olha isso Olha essa praia Tô aqui na costa todo dia São essas paisagens, né? Que a gente tem aqui em Gold Coast Cidade ótima, excelente, né? Tem um lifestyle legal, beleza? Só que assim No Brasil eu sou de Campinas também, né? Cidade grande Então Eu fiquei cinco... Vai estar se completando seis meses que eu tô aqui em Gold Coast agora E quando eu cheguei ali em Brisbane Cara, meio que me deu lembranças de cidade, né? Eu tinha esquecido como que cidade era e tal Brisbane tem 2.1 milhões de habitantes, né? Então é uma cidade grande, cara Loucura, trânsito e tal Vários negócios Vários estabelecimentos Restaurantes Várias empresas, né? Então isso me deu assim Uma vontade Uma saudade enorme De viver na cidade, né? E eu tomei a decisão De que eu estou me mudando pra Brisbane Então O que eu vou fazer agora É comecei a pesquisar Sobre acomodações lá em Brisbane Porque todo mundo fala, né? Que cidade grande O custo de vida é maior E tudo mais Só que, cara Não tem coisa melhor Do que você pesquisar por você mesma, né? Vou encostar nessa pedra aqui Então é o seguinte Eu fiz uma pesquisa Sobre acomodações em Brisbane, né? Que essa é a principal, assim Preocupação, vamos dizer, né? Saber o preço Que é um custo fixo Que você vai ter por semana Em qualquer lugar Que você for Da Austrália Então comecei a pesquisar Acomodações Quartos, single E a faixa é exatamente A mesma faixa de preços Daqui de Gold Coast Então eu encontrei Quartos de 150 dólares Por semana Encontrei quartos De 175 dólares Por semana E tem quarto De 200 250 dólares Por semana Até 300, né? Então assim Estúdios Sim, são mais caros Então Se eu tivesse Se minha namorada Não fosse embora Para o Brasil Ela está indo Em duas semanas Eu também alugaria Um estúdio Junto com ela Em Brisbane Eu achei estúdios Por 350 dólares Então como eu estou Indo sozinho Ela terminou O curso dela agora Está retornando Para o Brasil Então eu vou pegar Um quarto E a faixa de preço Cara, de 200 dólares Ali São os quartos bons Com cama Tem espaço Para você colocar Uma mesa Se você estuda Ou trabalha Enfim Boa localização Então é no centro De Brisbane Então você pode Já estudei ali O circuito Que dá para você Andar de bicicleta Ou até mesmo Transporte Que tem de monte Então assim Cara, em duas semanas Estou me mudando Para Brisbane Tenho um trabalho Fixo aqui em Gold Coast Trabalho no departamento Administrativo Então vou escrever A minha carta Preciso sair desse trabalho E vou Estar aqui duas semanas Estou indo para Brisbane Então semana que vem Estou indo para Sydney Vou explorar lá Sydney Ver como que é Sydney Também Conhecer Enfim Conhecer diferentes lugares Aqui Quem sabe No futuro também O que pode acontecer Certo Agora Vou falar das dificuldades Que eu tive E estou tendo Para tomar essa decisão De mudar para Brisbane Porque sempre quando Vem a palavra mudança Vem a palavra mudança Na sua vida Seja lá o que for A gente tem medo Tem medo Tem insegurança E tudo mais E isso acontece comigo Aconteceu Comigo aqui Para tomar essa decisão Sair de Gold Coast E ir para Brisbane Porque o que automaticamente Já vem na minha cabeça Cara Eu tenho um emprego Aqui em Gold Coast Já estou com uma acomodação fixa Já tenho os contatos Aqui com o transporte Então alugo Minha scooter Por 60 dólares Então as coisas Que vêm na minha cabeça É tipo Puta cara Eu vou abandonar tudo isso Tudo isso que eu já construí Aqui As pessoas que eu já conheci Os empregos O emprego que eu já tenho E tudo mais Tipo Eu já estou em uma zona De segurança Aqui em Gold Coast Eu posso ficar aqui Até terminar o meu visto Que vai ser em junho de 2020 E eu vou ter esse emprego aí Ou não Todo mundo pode ser mandado embora Mas O foco é que eu já tenho Uma segurança aqui Entendeu? Então quando Eu vou falar Pô Tomar a decisão De mudar para Brisbane Eu fui começado a zero Começado a zero Eu não conheço ninguém em Brisbane E aí Eu não tenho emprego em Brisbane Eu não sei onde morar em Brisbane Então tudo isso já Vem na minha cabeça E tudo mais E cara É por isso que eu não tomo Essas decisões Em casa É quando o meu nível de energia Está baixo Eu preciso tomar essas decisões Cara Quando o meu nível de energia Está alto Então eu saio Eu saio para correr Me exercitar Ouço ali um podcast Alguma coisa e tal Para envolver minha mente E aí sim Eu analiso a situação E tomo as decisões Porque Cara Se eu for para Brisbane agora Nada de ruim pode acontecer Eu não tenho nada a perder Entendeu? Chega lá Eu vou ter que procurar um emprego Entendeu? Vou ter que começar a entregar Currículo de novo Vou ter que conhecer Mais pessoas novamente Aí vou ter que Ir em meetups Vou ter que Cumprimentar as pessoas Colocar um sorriso no rosto Me apresentar Entregar currículo nos restaurantes Entregar currículos em empresa Começar de novo Então assim Tem que enfrentar esse medo A gente tem que enfrentar esse medo Eu estou aqui Na Austrália Cara E eu não posso ficar confortável Entendeu? É o momento da gente Se arriscar A gente tem que se arriscar Na vida e tudo mais Então Eu estou fazendo um intercâmbio De um ano e meio Eu não posso ficar Parar de enfrentar os meus medos Não posso simplesmente Ficar confortável Aqui em Gold Coast E terminar o meu visto Somente aqui Em Gold Coast No mesmo emprego Que eu estou trabalhando Entendeu? Isso Eu já sei o que vai acontecer Se eu não tomar uma decisão De mudança Mas eu vou ficar morando aqui Nessa mesma região Posso fazer uma viagem Para Sidney Posso viajar aqui Para os lugares E tudo mais Porém Eu não sei O que pode acontecer Se eu me mudar Para Brisbane Tem mais oportunidades E tudo mais Então tudo isso Eu estou alinhando agora Com os meus objetivos pessoais Então assim Tem pessoas Que o objetivo É vir aqui Ficar sossegado E tal Ter um lifestyle legal Arrumar um trabalho E enfim Ter uma qualidade de vida melhor Que você tem Você tem uma qualidade de vida Bem melhor aqui Na Austrália Em Gold Coast Você pode viver sossegado também Se esse for o seu objetivo E isso está tudo certo Porém esse não é o meu objetivo Eu vim aqui Eu quero me arriscar Eu quero ver novas oportunidades Eu quero começar um negócio Eu quero empreender Então eu não posso ficar preso Eu não posso ficar com medo De tomar decisões De mudanças E tudo mais Porque muitas coisas Podem acontecer Eu posso falhar também Eu posso chegar lá em Brisbane E dar de cara Não conseguir arrumar um emprego E enfim Ficar no perrengue Isso pode acontecer Entendeu Só que Eu não posso ficar focando nisso Certo Eu quero focar nas coisas boas Eu quero não Eu sou capaz Eu vou arrumar um emprego lá em Brisbane Entendeu Eu vou conhecer mais pessoas E tal Vou fazer um network E tudo mais A partir do momento Que você chega lá Cara As coisas começam a acontecer Mas eu só vou saber Se vai dar certo ou não Quando eu chegar lá E para eu chegar lá Eu preciso tomar a decisão De mudança Eu preciso pegar minhas coisinhas aqui Que basicamente Uma mala e uma mochila Pum E ir para Brisbane E explorar lá E ver o que vai acontecer Então Tomei a decisão Vou mudar para lá Para Brisbane Em duas semanas Então semana que vem Estou indo para Sydney Quero conhecer Sydney também Que é uma cidade Um pouco maior que Brisbane Eu achei que era muito maior Mas não é não E aqui em Brisbane Tem 2 milhões e 100 mil habitantes Em Sydney 2 milhões e 400 mil habitantes Isso é dado de 2016 Pode ser um pouquinho a mais ou menos Mas a proporção Você vê que é a mesma Então assim Em Gold Coast 600 mil habitantes Então você vê como que é uma cidade bem menor E aqui as pessoas têm oportunidades Então É assim É questão de Você querer É questão de você ter foco Saber quais são os seus objetivos Então se você está tomando a decisão De vir fazer intercâmbio para a Austrália Cara Vê quais são os seus objetivos Entendeu Eu vim aqui para a Gold Coast Porque Cara Tem um lifestyle legal aqui Certo A minha escola é aqui também Então vai continuar sendo aqui Eu faço VET Uma vez por semana Então vou ter que vir de Brisbane Para cá Só para assistir minha aula Toda terça-feira Então assim Esse é o motivo Que eu vim para a Gold Coast Mas o meu objetivo Como intercâmbio Não é apenas ter Uma vida legal Viver aqui na Austrália Melhorar o inglês Enfim Eu quero também desenvolver Crescer pessoalmente Então se você tem os mesmos objetivos Cara Você pode considerar Se você deve ir para a Brisbane Ou se você deve vir para a Gold Coast Entendeu Eu já conheci três pessoas aqui Duas delas foram para a Melbourne E uma foi para a Sydney Por quê? Veio aqui para a Gold Coast Achou dificuldades Em encontrar emprego Na baixa temporada Porque eu cheguei aqui Baixa temporada Terminando a alta temporada Mais ou menos Em fevereiro Então chega ali Março Abril Maio Tem menos emprego Entendeu Tem menos pessoas Menos turistas Aqui na cidade Tudo mais Então essas pessoas Tiveram um pouco de dificuldades E foram para cidades grandes Mas mudaram Foram para Sydney Foram para Melbourne Sendo que tem Brisbane Aqui do lado E tal Uma hora e quarenta De metrô E tudo mais Então assim Se o seu objetivo Cara For trabalhar Alinha A cidade Que você está morando Com seus objetivos pessoais De intercâmbio também Sobre as coisas Que você quer fazer E tudo mais E enfrenta os seus medos Toma decisão Sempre toma decisão Com nível de energia alto Porque se eu for tomar Essas decisões De me mudar para Brisbane Quando eu estou lá Sentado em casa Cansado Com meu nível de energia baixo Provavelmente A minha decisão Vai ser negativa Vou focar Nas coisas negativas E não vou tomar Essa decisão de mudança Então Cara Se anima Na hora de tomar Suas decisões Toma decisão Com entusiasmo E tudo mais Analisa Vês Alinha As situações Com seus objetivos pessoais E tudo mais Então Dessa forma Você não vai deixar Que esses eventos externos Em emprego Pessoas Todo mundo tem potencial Eu tenho meu potencial Você tem o seu potencial Só que para a gente Descobrir isso A gente precisa começar A trabalhar E nós mesmos Tomar atitude Se mover E tudo mais Beleza Então assim Comparação de custos de vida Eu achei a mesma coisa Beleza Em Brisbane Cara Notaram Eu fiz a minha inscrição No site Flatmates Estou utilizando o mesmo site Um dos meus primeiros vídeos Que eu falei De encontrar acomodação Aqui Eu utilizo aqueles mesmos sites Flatmates E verifiquei o Airbnb também Eu fiz o meu cadastro No Flatmates Cara Várias Recebi três mensagens De pessoas oferecendo as casas Não precisei nem procurar As pessoas começando Me mandar mensagem Porque Tem muito lugar lá Disponível E tudo mais Isso é bom Acho que até por isso Que o preço dá uma baixada Então assim É um momento bom Eu acho que Está sendo uma decisão boa Vamos descobrir Vou ter que ir para lá Daqui duas semanas Vou me arrumar Lá para o dia 26 Mais ou menos E é isso aí Entendeu A gente tem que fazer mudança Eu acho que vai ser Uma experiência boa Vai ter dificuldade Sim Vou precisar começar do zero Sim Mas é assim que é a vida Cara É assim que é a vida Se eu ser mandado embora Eu acho que estou na zona de segurança Daqui a pouco Meu emprego aqui em Gol de Coisa Os caras me mandam embora Ou sei lá O cara que eu alugo a scooter Começa a cobrar 120 Ou fala que não vai me alugar Mas você entendeu Eu sou forçado a mudar Então nada melhor Do que você mudar Porque você quer mudar Então isso que é o essencial Beleza? Então se você estiver considerando Aí cara A cidade onde estudar Veja Se você quer vir para Gol de Coisa Ou para Brisbane Ou para Sydney Alinha isso Com seus objetivos E tudo mais Lógico que cidade grande Sempre vai ter mais oportunidades Vai ter mais emprego Vão ter mais pessoas E na vida a gente precisa de pessoas Pessoas é tudo A gente vive em comunidades Então você tem Se você quer ajudar pessoas Você tem que ir em um lugar Que tem muitas pessoas E se você quer ser ajudado também Você tem que ir em um lugar Que tem muitas pessoas Certo? Quanto mais pessoas Mais oportunidades É assim Beleza? Então cara Muito obrigado Deixe seus comentários aí Beleza? Deixe eu saber quais são Seus objetivos também Cara Eu gosto Eu leio os comentários Eu gosto de saber isso Beleza? Então comenta aí Quais são suas ideias Quais são seus objetivos Enfim Beleza? De qual cidade também Que você está pensando em vir Ou se você já está aqui também Beleza? Vou mostrar para vocês Minha cara Que show Beleza? Uma prainha deserta Que vem correr todo dia Aqui é Talepudiera Beleza? Então aqui cara A cidade de Gold Coast É bonita Entendeu? É bonita E vale a pena Cara Mas estou saindo daqui Em duas semanas Beleza? Cheers my friends Tenham um ótimo final de semana Aí para vocês E um abraço E um abraço